bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala algo do seja bem vindos é mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo bem diferente é um vídeo de como você desativar o windows update de uma vez por todas eu vou mostrar pra vocês aqui algumas opções tá lembrando que vocês vão precisar e tá com o windows não o homem essencial né se o windows for o home essencial não funciona beleza é o seguinte não precisa digitar esse comandinho aqui no menu iniciar ou na lupia do windows 10 está água do mais esse comando funciona no windows 7 no windows xp testa aí beleza se não existir esse comando ele não localizar esse comando aqui que é o gp edit ponto msc é o documento de controle comum da microsoft aí você vai dar um abrir não precisa executar como administrador mas se você quiser executa como administrador ele vai abrir o editor de política de grupo local né isso também funciona para sua rede aí se você está numa empresa aqui do lado tem configurações do computador configurador modelos administrativos componentes do windows aí do lado direito ou se vocês quiserem clicar aqui para abrir na setinha e eles vão achar lá windows update dentro de windows update vocês vão fazer exatamente daqui ó organiza ele foi configuração ou por estado mas geralmente ele vem meio que tudo bagunçado né então enfim vamos organizar aqui por texto beleza o que vocês vão mexer vão mexer em configurar atualizações automática vão dar dois cliques e vão escolher desabilitado clicar em ok e desativar reinicialização automática para atualizações durante os horários vocês vão deixar em habilitado porque porque ele vai habilitar aí você vai colocar aqui o horário ativo da uma da manhã às 23 horas tá eu gosto quando os cachorros lá também na hora que eu tô gravando vídeo mas é um efeito tá a gente colocando esses efeitos e fazer que é mais natural e a gente é um ser humano e que faz essa desativar a reinicialização automática para atualizações durante os horários ativos aqui você pode já ler todas as configurações têm uma ajuda se você habilitar essa política o computador não será reiniciado automaticamente após as atualizações então você deixa habilitado aí é que desativar notificações de reiniciar automático para a situação se desativa aí já pula que eu especificar datas limites para atualizações automáticas deixa desativado especificar o intervalo de horas ativas para reinícios automáticos deixem desativado depois vamos descer mais um pouquinho aqui frequência de detecção de atualizações automáticas desativa é habilitando o gerenciamento de energia do windows update é automaticamente o sistema instala desativa não ajustar a opção padrão para instalar atualizações de desligar na carga de dinheiro porque que está habilitado de novo clica dentro essa configuração permite gerenciar se a opção instalar atualizações e desligar pode ser a opção padrão na caixa de diálogo desligar no windows se você habilitar essa configuração de política a última opção desligamento do usuário será uma opção é padrão na caixa o que acontece que acontece é ele remove aqui toda vez que você for clicar aqui ó para desligar vai estar aqui assim é desligar fazer a atualização e desligar depois reiniciar e desligar depois então tem aqui atualizar e desligar e atualizar e reiniciar ontem quando fez isso quando atualizou meu windows 10 tinha essa opção então é isso que faz se você habilitar essa configuração a última opção de desligamento do usuário será a opção padrão na caixa de desligar windows independente se a opção instalar atualizações e desligar estiver disponível então eu deixei isso porque daqui a pouco aqui ó não exibir a opção instalar e desligar na caixa de diálogo você não quer exibir então eu deixo habilitado também aqui quando estava desativada essa opção instalar atualização e desligar vinha aqui ou seja você não tem como sair você vai ter que atualizar e depois desligar ou atualizar e depois reiniciar então você vem aqui e mexe nessas políticas e beleza próxima é então aqui você vai deixar essa opção aqui habilitar vamos clicar aqui para aumentar acho que fica melhor assim né beleza aí aqui é não conectar localização do windows update na internet né deixa desativado não exibir opções de instalar deixa habilitado é não permitir que as políticas de adiamento atualização provoque verificações no windows ou seja eu não quero permitir então habilito beleza e a última opção aqui é sempre reiniciar automaticamente na hora de agendar desativado desativado e é isso se vocês querem desativar outras coisas aqui cara fica bem melhor não incluir divers com a atualização do windows e tal então são só essas opções aí se você já tiver nos serviços como é que você acessa o serviço gerenciador de tarefas vai abrir aqui essa janelinha gerenciador de tarefas geralmente a beck em processos você vem serviços abrir serviços aí vocês eu já organizei sempre por nós esse nome aqui vai lá no finalzinho achar windows update vocês verão verificar que vai estar desativado e o windows update magic service né que é para ativar ou remediar as proteções dos componentes do update eu tentei deixar um desativado aqui mas ele dá acesso negado então só fica como manual mesmo essa opção aqui do windows update magic service ela ativa o windows update novamente é é muito ruim é muito chato tá e outra outra opção aqui que vocês têm que manter desativado também para questão de windows é craqueado ou não é os serviços de licença deixa eu ver se eu acho aqui aqui serviços de licença do cliente um serviços de software na verdade serviços verificador de software segurança eu lembro que é algo em inglês eu sei que eu tirei também porque era um serviço que ele fica validando se o software era original ou não tá ou é programa deixa eu ver que se tem aqui eu lembro que era um serviço bom mas o vídeo sobre windows update acaba aqui então você pode curtir compartilhar porque eu vejo que o pessoal assiste e não deixa o like e agora com vocês aqui é só deixa eu ver se eu acho porque eu não lembro de cabeça porque sempre tá em inglês tá mas é o serviço de um é programa verificador programa ppp kdpp política de remoção protocolo proteção de software a permite do lado instalação de aplicativos de dizer dizer no início de seus aplicativos o logo de instalação da primeira portão só o produto de cópia e vocês podem lendo o que faz o serviço aqui nessa lateral aqui permite o download a instalação de previsão de licença digitais do windows e seus aplicativos seu serviço foi desabilitado sem pressão previsão dos aplicativos licenciados durante a vida no modo de notificação o tamanho de comunidade desabilitar o serviço de produção de software é altamente recomendável desabilitar o serviço de software então o que acontece essa proteção de software aqui eu sempre dei um parar tá é esse cara aqui mesmo a propriedade de produção de software isso daqui ele sempre fica detectando se o windows ele é original ou não mas tem um outro ainda que é um serviço de produção de software ou de licença de software deixa eu ver se eu acho aqui mas era algo assim mas se não me fala a memória é o proteção de software mesmo porque é um arquivo é o ssp aqui é o serviço protection é daqui software é bem esse serviço aqui ó mas ele não parou sozinho a tá com antes eu conseguia mudar bom enfim ele não tá nem deixando mexer aqui mas esse serviço do ssp sv eu conseguia parar ele antes porque ele ficava testando provedor de cópias de sombra não é um verificador se eu não me falo a memória mas como eu tenho o kms aqui ó instalado né que é onde digamos assim craqueia meu windows né esse daqui é só uma parte bônus do vídeo para dar os 10 minutos né é é bem esse ssp só que eu não nesse momento aqui eu não tô conseguindo mas é esse proteção de software aqui não tô conseguindo alterar ele agora por algum motivo desconhecido mas deixa eu ver se ele tá aqui também porque tudo que tá nos componentes se você tá proteção privacidade o programa de aperfeiçoamento do usuário registro dispositivos segurança do windows serviços e agora de licença que a interface credencial do usuário e pedir perguntas de segurança central de segurança tiver central segurança não cadê outra coisa que pode acontecer quando vocês pausar em windows update é que aqui ó vai dar erro na segurança do windows tá ele vai ficar dessa maneira aqui ó a proteção do antivírus a gerenciar por sua organização então vocês podem pegar isso aí com muita frequência ou seja se o windows update tiver desativado da essa da essas políticas aqui entendeu é bem isso a seu voto com o indus ativado aí ele sai esse xizinho aqui beleza é simples e fácil tá então é isso que eu queria deixar bem claro aqui pra vocês referente aquela política ali para ele verificar a licença desativar validação desativar validação evs do cântico ms como que você recusa o envio de dados e ativação não 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 impede que esse computador envie a princípio seria isso daqui a proteção de software reativação dispositivo controle essa configuração solicita a opção o bloco na configuração registro reativo o indus não produzido militar o registro é permitido então assim tem as tem algumas configurações mas no momento aqui em ver como ele não não está mostrando qual que é o arquivo aqui que funciona ou não e essa validação se você desabilitar ou não configurar os dados de ativação não serão enviados ao cliente microsoft quando esse dispositivo foi ativado mas pode deixar desabilitada ou nessa configuração se você não configurar os dados serão enviados automaticamente os dados não serão enviados então não quero enviar a validação do kms entendeu então você não fica validando no servidor se o windows é original ou não então existe realmente essa questão aqui é a plataforma de proteção de software tá tudo que tem a ver com proteção de software é que vocês podem mexer nessa política também é que lá não lembrava se o programa era serve alguma coisa assim mas ele tem aqui ó ó é o serviço de proteção da plataforma então a gente sempre vai mexer nisso daqui ó nesses serviços pra poder aqui o pessoal até fala pra tirar ó ó desabilitando scuttling aí isso daqui é só um bônus tá pra dar os 10 minutos eu vou deixar aqui na tela porque eu já mexi nisso daqui e ele parou é lá no regedit local machine aqui ó dá pra você tirar também é windows update pelo regedit tá onde você acha na política que o local machine software políticas microsoft windows windows update tá tem que ser exatamente esse caminho aí vocês vão criar uma se não tiver a pastinha aqui do windows update né vocês vão criar a pastinha ao eu vou criar isso aqui ó no auto update mas às vezes mesmo criando isso daqui ele volta por isso que tem que mexer direto nas políticas tá aí você crie esse arquivo aqui no regedit e coloca em um certo e dois cuddling assim eu lembro agora eu troquei né essa essa opçãozinha e eu não sabia esses dias que eu tava mexendo assistem corrente control settings services e scuddling cadê 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 aqui ó scuddling aí altera o registro start que tá aqui ó tô vendo ó aqui ó aqui ó start aí ele faz assim ó altere o valor de registro start de 2 para 4 desabilitando a esquerda geralmente é cuidado para um código molestoso ou programa incompatível efetua o procedimento para ver o comportamento ainda persiste né porque o que que acontece a você tira essa proteção de software entendeu então é bem é bem interessante só que aqui o pessoal fala tem que falar é tem que trocar e tal né e aí ele não é não é ativado porque o serviço desativar ó desativar e na guia de serviço ocultos só que assim você não consegue desativar isso daqui entendeu aqui é só porque tipo o pessoal quer é tá usando muito 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 cpu né então é exatamente esse negócio que eu acabei alterando para ele não não estar tá é que o pessoal fala para fazer essa mudança então né enfim eu achei bem interessante se ela reiniciar o computador mas o meu aqui eu não sei porque que não tá o 4 desabilitando o escândalo lindo eles para resolver o problema e justamente o escândalo lindo da proteção aí você vem aqui coloca 4 a ele não vai iniciar que já era para tá 4 por algum motivo como eu falei para vocês atualizou meu windows ontem então ele veio aqui alterou sozinho né então eu venho aqui mudo para 4 reiniciar o computador e voilá aí ele já some aqui o o proteção de software em vez dele ter esse início automático ele simplesmente aqui ó é altamente recomendável desabilitar o serviço tá vendo então aqui ele não tá em execução né beleza então acho que é mas é seria mais ou menos isso é com esse bônus aí é espero que vocês compartilhe curta um vídeo é bem importante você está compartilhando algo do mais para mim é que eu fiz tudo que você falou e não não funcionou bom aí provavelmente tem windows deve ter alguma algum recurso mais estranho ou diferente mas assim gente eu fiz aqui reiniciei cinco vezes e as configurações aqui ó elas não voltam inclusive o serviço do windows update aqui ó ele fica assim desativado a não tá execução e nem esse windows update médica aqui ó isso daqui é algo bem importante para vocês é desativar só que você só vão desativar se vocês fizerem realmente essas configurações que eu falei para vocês aqui ó né vocês podem colocar aqui ó tudo isso daqui desativado habilitando gerenciamento especificar isso não é volta o vídeo aí faz devagar encontrem lá qual que vocês têm que desabilitar certinho vou deixar aqui no final do vídeo para vocês ó para ficar bem mais fácil né o que que vocês têm que deixar como habilitado o que vocês têm que deixar como desativado beleza mas vocês acham que fica melhor assim ó a configuração desativa aqui ó desativar a inicialização desativar a notificação tá vendo que tem aqui ó um é habilitado outro desativado é especificar datas especificar intervalo frequência de detecção habilitar o gerenciamento não ajustar a opção não conectar a localização do windows update não exibir nada por que que eu falo isso porque toda nova atualização do windows 10 vem sempre com um bug maldito novo cara aí o dia que vocês quiserem atualizar mesmo windows 10 aí vocês só ativam ou deixam tudo como não configurado aqui aí sim vocês atualizam e rezam para que a próxima build não não esteja totalmente bugada como é de praxe do da microsoft beleza então é isso se inscreve no canal curta e compartilha o vídeo e fui se não der certo provavelmente se fez alguma coisa aí que realmente estava incorreto lembrando que não esqueçam de ir lá no regedit e desativar os dois escândalos em tá vocês têm que fazer também né que um deles é esse caminho aqui ó eu mostrei para vocês hq local system corrente set controls é services escândalos achar o start e mudar para 4 e o outro era hq softwares nossa cara esse daqui vai ser difícil de achar que a chaca windows nossa não vou lembrar esse daqui é como desabilitar via regedit não vou lembrar mesmo e aqui é local machine geralmente em software a cara eu não vou lembrar esse daqui vocês vão tem que ver lá no começo do vídeo que é microsoft e vamos ver vamos fazer junto aqui o finalzinho só pra deixar mais tempo no vídeo aí porque esse daqui eu não vou lembrar mesmo eu não vou lembrar mesmo cadê windows search update ai caramba windows mt com indifersion eu quero mexo tanto nessas coisas aqui cadê o update eu nem lembro direito cadê aqui vocês conseguem ver que tem vários ó tem vários windows update aqui dentro né mas tem um que é exatamente o regedit windows update ó só por aqui assim ó e daí o pessoal dá o caminho certinho ah é policies eu não lembrava disso windows ali o caminho hq daí windows cadê 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 deixa eu voltar tudo aqui ah ó o caminho certinho ó eu já não lembrava disso ó é windows software microsoft o canal da e windows versão corrente versión ó óleces que são sem a chica as políticas na verdade né okay policies explorer 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 14 Ahn, Policies? Cadê? 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 Policies Explorer. Aí, criar um arquivo. Policies Explorer. Aí, criar um arquivo de 32 bits, coloco no update e coloco o valor de 1. Era isso daqui mesmo. No Components, Data, Explorer. Aí, você de novo força. Esse no Windows Update, você pode ir em qualquer lugar, mas nas políticas aqui, só reiniciar o Windows e pronto. Aqui também diz para desativar e levar para o mesmo caminho. Cadê? Vamos ver se... Tudo que eu falei para vocês. Está vendo? Configurar, tal, tal. Configura... Aqui já muda. Configure sem... Administrativo template, Windows... É o mesmo. É a mesma notificação que estranho. Não tem dica. É a mesma configuração? Repedit MSC. Repedit MSC. Desabilitando upgrades. Limitando upgrades. Ah, tá. Ele está limitando. Ahn, cadê o regedit daqui? Ah, aqui ó. Aqui ó. Policies, Microsoft, Windows. Esse fala para criar direto dentro do Windows. Está vendo? Daí, acha o Windows Update. Esse já é meio diferente. É o Windows. Daí, ó. Criar uma nova chave como Windows Update. Esse vai para Windows. Ó. Windows. Aí, entra aqui dentro. Novo. Ao invés de ser corrente, você mesmo cria uma pastinha ali ó. Chamada Windows Update. Dentro da Windows. Dentro da Windows, ó. Dentro da Windows, você vem aqui. Novo. Chave. Ops. Não é aqui, hein. Beleza. Ah, não. Flui. Ok. É aqui dentro do Windows. Você clica dentro da pastinha do Windows. Novo. Chave. Windows Update. Dentro da Windows. Update. Você cria uma nova. Uma nova chave. Chamada a U. Que é onde eu tinha. Feito na outra pasta no começo do vídeo. Que eu mostrei para vocês. Daí, aqui. Novo. Divinário. 1. 0, muda pra eu reiniciar o computador e pronto Aí você vai checar lá Aí ele diz de novo Aí você vem aqui Limitando as autorizações Mesma coisa Windows Policies Cria pra ser Windows Update Que é a chave, na verdade AU, new Engraçado que tem vários dentro dessa AU Enfim, é o mesmo caminho? O importante é ser o mesmo caminho HQ, local machines, policies Software, essa tá diferente Então, tá em Direto em software Aí tá em políticas Políticas Aí dentro do policies Microsoft Software, ah, fora do Microsoft É aqui Software Policies Microsoft Windows Não é nem o NT Windows Aí clico com o botão direito Mas aqui já tem Windows Update AU Que é o que eu criei Já tinha criado antes Então são dois caminhos Entendeu? AU Options Ahn, peraí Renomei o AU Ó Para AU Beleza Clica o botão direito No AU Options Ahn, tem outro Clica o botão direito Novo Colocou o nome de AU Options Dois Notificing for Autostop Ah, AU é auto-instalação Ó Do rebote Sempre fazer o reboot Tá vendo aqui No AU Shootdown Default Tá tudo com Detecção Frequência Ativado Tá vendo? Detectar com frequência Daí aqui, ó Sempre fazer O rebote Tá vendo? Não tem as opções Ali mesmo Interessante, né? Aí reinicia Opção similar Grupo de políticas Agora Número 2 Fechar Permanentemente E o 2 É notificar por download E auto-instalação Daí ele vai notificar Se você deseja Instalar ou não Estranho, né? Porque aqui tinha um Au Options Cadê? Au Powers Desable dual scan No auto-update E aqui No auto-update É pra que tá ligado, né? Então Au Options Au Options Opção 2 Pressione Enter Aqui no carinha já tá Beleza Declare no botão OK Reinicia a máquina E é isso, pessoal Cabou Então são todas Essas Essa trabalheira Que dá aí pra fazer Pra desativar aí O Windows Update De uma vez por todas Beleza? Gostou do vídeo? Curta, compartilha Se inscreve no canal E fui! Tchau 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 Tchau